Soldado do professor, tudo pronto pro combate Taca balinho com o vermelho, e quem vem é de maldade E se for papo de guerra, a gente tá preparado Taca bala, taca bomba, joga os alemão pro alto Tamo com esquema montado, se ele vem a gente seca Alemão grita socorro, no miolo da favela O merota para tudo, o G3 causa pavoro Eles tem que respeitar, nosso poder de fogo Porque temos treinamento, tipo tática de guerra Tá tudo monitorado, ponta a ponta da favela Trabalhar com inteligência, é o ritmo do patrão E aqui em Vagem Grande, professor tá pesadão Bota a droga pra girar, ritmo tá tudo trecho É o crime organizado, no artigo 33 E ninguém entendeu nada, porque foi acontecer Foi na maior covardia, que mataram o VT Na bala era impossível, o moleque era guerreiro E se tu vem frente a frente, engole bala primeiro DN deixou saudade, nunca vamos esquecer Perdemos o nosso irmão no cumprimento do dever Vagem Grande é a gente, tamo pronto pro caô Terceiro comando puro da tropa do professor Caralho, pode baquear, pode baquear Tá minado ponta a ponta, aguardando os irmão chegar Caralho, pode baquear Pode baquear Vagem Grande é a gente, aguardando os irmão chegar Pode baquear, pode baquear Tá minado ponta a ponta, aguardando os irmão chegar Pode baquear, pode baquear Vagem Grande é a gente, aguardando os irmão chegar Soldado do professor, tudo pronto pro combate Taca balinco vermelho, e quem vem é de maldade E se for papo de guerra, a gente tá preparado Taca bala, taca bomba Joga os alemão pro alto, tamo com esquema montado Cê livre e a gente seca, alemão grita socorro No miolo da favela, o merota para tudo O G3 causa pavoro, eles tem que respeitar Nosso poder de fogo, porque temos treinamento Tipo tática de guerra, tá tudo monitorado Ponta a ponta da favela, trabalhar com inteligência É o ritmo do patrão, e aqui em Vagem Grande Professor tá pesadão, bota a droga pra girar Ritmo tá tudo trecho, é o crime organizado No artigo 33, e ninguém entendeu nada Porque foi acontecer, foi na maior covardia Que mataram o VT, na bala era impossível O moleque era guerreiro, e se tu vem frente a frente Engole bala primeiro DN deixou saudade, nunca vamos esquecer Perdemos o nosso irmão no cumprimento do DD Vagem Grande é a gente, tamo pronto pro caô Terceiro comando puro da tropa do professor Caralho, pode baquear, pode baquear Tá menado ponta a ponta a ponta Aguardando os irmão chegar Caralho, pode baquear, pode baquear Vagem Grande é a gente Aguardando os irmão chegar Pode baquear, pode baquear Tá menado ponta a ponta Aguardando os irmão chegar Pode baquear, pode baquear Pagem grande é a gente aguardando os irmãos chegar